Eles são menores de idade e abusados. Vocês queriam andar de caminhonete zero, então. Roubaram a caminhonete aqui em Goiânia e levaram pra esconder em Goiânia, né? Aquele é panquear, ué. O que é panquear? Panquear, ué. Aí tem que achar antes de remora, pra não ir conversar com você depois. Ah, então vocês estão me ameaçando, então? Eu vou conversar, vou conversar e ameaçar agora. Ué, você tá ameaçando. Ué, não é pra conversar mais, não? 15, 16 e 2 de 17 anos. Apesar da pouca idade, os adolescentes dão risadas e fazem chacota na delegacia. Tudo isso porque sabem que logo, logo estarão de volta às ruas. Prova disso é que, segundo a PM, cada um deles tem no mínimo 10 passagens pela polícia por crimes de roubo, furto, receptação e tráfico de drogas. Dessa vez, eles voltaram a ser apreendidos porque roubaram essa caminhonete. Segundo a polícia, a caminhonete foi roubada no bairro Recanto do Bosque, aqui na capital e levada pelos assaltantes pra Goianira, onde ficaria escondida. Mas uma denúncia ao serviço de inteligência da PM revelou a localização do veículo. Os policiais foram até lá e prenderam os quatro suspeitos. A gente ficou em um lote baldio à espera de que alguém fosse buscar essa caminhoneta, que é o de costume de deixar esfriar pra sair com ela. E, prazo de duas horas depois, apareceu dois dos autores aí, em uma moto. E, através desses dois, foi feita uma diligência na cidade de Goiânia, onde foi localizado uma arma, que é aquela que está ali no capu da viatura, que é de fabricação artesanal, mas, porém, de poder de fogo muito grande. E o simulacro estava na casa de um outro que participou, sendo, inclusive, os quatro menores de idade.